Já vou começar como? Ó, se liga nisso aí, família. Melhor AWM do mundo em ação, ó. 3, 2, 1, toma. Ó, toma. Já tomou uma. Ó, relaxa. Roubei. Calma aí, vou fugir pra cá? Calma aí. Se liga nessa jogada aqui, família. Eu chamo ela de lá jogada de papel. Se liga nessa jogada. Credo! 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 Mano, tá maluco? Tá maluco, véi. Tá maluco, véi. Tá maluco. Tá maluco. Ô, louco, cê é louco. Ô, louco, cê é louco, véi. Melhor AWM, the best friend of the night. Let it go, the original night. Jogo muito. Tá maluco. Não, hoje o desafio é o quê? Eu quero virar um capa, eu quero virar um mortal e dar um tiro de AWM. Esse é meu desafio. Cês veram o nome da live aí? O desafio hoje é simples. Mortal com capa. Ó lá, vamos tentar aqui, ó, agora. Vamos lá. Ah, não dá. Calma aí, vamos lá. Vamos tentar de novo, vai. Aí, vai. Credo! Credo! Ah, 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 ah. Credo! Clips. Credo! 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 Hoje eu tô como, mano? Tá maluco? Nossa, véi. Tá maluco, véi. Não, hoje tá cabuloso. Isso aí eu tô fazendo porque eu vi um cara fazendo um vídeo fake news lá no Facebook, tá ligado? E eu vi um cara fazendo um fake news lá no Facebook, dele virando um mortal e dando um capa de, de... Mano, eu conheço o que ele fez e eu tô aqui pra quebrar esse, esse... Mano, é... Não é, cês viram como é que foi? Eu virei o mortal certinho e mandei o capa no cara. Mano, não é, não funciona daquele jeito que o cara fez no vídeo. Alguém viu esse vídeo que eu tô falando? De um cara virando um mortal e, tipo, dando um capa, mano? Alguém viu? Alguém viu esse vídeo? Alguém, algum de vocês aí viu? Mano, aquilo lá é clickbait, é clickbait, é fake news, família. Infelizmente, muita gente acreditou, mas eu tô aqui pra quebrar o tabu. E o tabu é um termo no... Exato, o tabu é mentira, família, entendeu? Cê não pode ficar jogando... Opa, ó lá, ó. De novo, hein, família, ó. Peraí, agora vai. Tchau, 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 tchau. Tá maluco? Paulo, ninja, olha isso. Minha gameplay tá avançadíssima, mano. Ah, desgraça, sai! Sai! Ah não, véi, olha isso, véi. Ai, jogo desgraçado, véi. Olha essa porra dessa... Desça, 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 des... Ai, que ódio, velho. Mas que ódio, velho. Não, que ódio, véi. Que ódio, velho. Nossa, pra que inventaram essa... Dessa save, velho? Ô, gente, ó, eu tô em live aí, ó. Tá maluco, véi? Que é modo clássico, família? Que modo clássico o quê? Para, gente! Eu sou jogador de modo clássico, cara? Logo eu? Por que vocês tão pensando que é clássica, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Se essa partida aqui for um modo clássico, eu posso cortar meu ovo ao vivo, mano? Posso? Pega o facão pra mim aí, pega a espada do ninja aí, por favor. Eu posso cortar meus dois ovos ao vivo e leiloar na tipo web? Posso? Cês querem mesmo ver um youtuber sem ovo ao vivo? Pode ser, então, combinado? Nossa, aperta minha mão aqui, bate aqui. Combinado? De onde eu tomei essa bala? De onde eu tomei essa bala? De onde eu tomei essa bala? Ah! Ah!